Meus amigos, talvez o pessoal entenda o PPP como algo que deva ter recursos privados em parceria com poucos. Na minha visão, a PPP é tão falada, ela pode inclusive excluir essa participação privada em termos de capital. Se existe um BNDES, se existem linhas de crédito colossais para salvar banco, coisas assim, as linhas de crédito também podem estar aí a favor dos estados ou municípios para um fim específico, para se criar instalações, compra de equipamentos para viabilizar as cidades. Que é onde nós vivemos, principalmente. E onde há hoje uma necessidade gigantesca de investimentos diante dos problemas que a cada dia crescem mais. A questão ambiental, poluição, saneamento básico, questão do transporte coletivo, etc. Então, como fazer isso? Lógico que os tecnocratas do dinheiro poderão complicar, gostam de complicar. Isso é natural. Mas, paciência. Nós temos um congresso para criar leis. Podemos fazer da PPP um instrumento colossal de desenvolvimento do país. Poder público, meus amigos, falha, não é, propriamente, nessa área material. Falha, muito mais, é na área administrativa. Porque, lamentavelmente, no Brasil, nós criamos um conceito de intocabilidade do funcionário público. De uma forma ou de outra, o pessoal se defende e acaba matando qualquer coisa. Então, dinheiro público, administração privada, é, vamos dizer assim, o caminho, talvez. Eu, na minha opinião, é o caminho para agilizarmos e viabilizarmos serviços que estão fazendo falta ao povo brasileiro. Isso, de uma certa forma, já existe. Nós vemos aí muitos hospitais e tudo recebendo recursos públicos, de uma forma direta ou indireta. E são administrados por equipes médicas, né, privadas. É lá, essa é a impressão que eu tenho, sou engenheiro, minha área não é essa. Mas a verdade é que, aqui em Curitiba, com essa, com a experiência que nós tivemos na URBUS, na frota pública, com a hipótese de termos ônibus adquiridos com dinheiro do povo, e operados por empresas privadas, eu imagino que achamos ali, que o prefeito Requel, naquela época, encontrou ali, uma solução que não deveria ter parado, deveria ter sido ampliada. Ela fez tanto sucesso aqui na época, era tão boa, que poderia ter sido usada intensivamente. Lógico, por que isso? Por que não aconteceu? Porque a utilização do Finame, do BNDES, de uma forma nem sempre muito clara, é uma maneira, é uma mina de ouro para gerar milionários nesse país. É um indivíduo, um patrimônio nem sempre saudável, ele consegue, ou conseguiu no passado, vamos falar assim, recursos, conseguiam recursos, empréstimos, de pai para filho, e aí, com o tempo, uma riqueza estonteante, sem que esse patrimônio tenha, de fato, uma qualidade, uma utilização justa. E isso na área do transporte coletivo urbano é mais do que sensível. Os fabricantes não gostam de falar nisso, porque eles não querem perder seus clientes, muito menos os intermediários estão por aí, mas a ideia da frota pública e a administração privada, ela é muito boa, ela é algo que todos deveriam discutir, pensar e lembrar. Inclusive, esse povo aí, ainda estava vendo, semana aí, centenas de copelianos que serão dispensados, porque chegaram ao limite de idade na empresa, conforme suas empresas, vamos usar o que aprenderam, a expectativa de vida hoje é muito grande. Então, a gente aposenta muito cedo, isso é ruim, isso é mortal até, parar de trabalhar, é uma sentença de morte para quem está acostumado a trabalhar. Quem nunca trabalhou na vida, aposentar não significa muita coisa. Outros que já têm seus esquemas, infelizmente, por fora, aproveitam a aposentadoria para se dedicar em tempo integral essas atividades que competiam com aquela principal que era a base da remuneração fixa. Mas, de qualquer forma, nós temos no Brasil aí milhões de brasileiros aí com diploma, com experiência, com saúde, com condições de formar empresas para administrar água, esvoto, lixo, hospitais, escolas, mas não tem dinheiro, não tem crédito, não chegaram naquele limite de conseguir recursos suficientes a criarem suas empresas. Então, uma adaptação do conceito de PPP é ajuste que permita aí coisas como nós já vimos em Curitiba, que foi durante uns três anos a frota pública, quem sabe uma revolução positiva em três, quatro, cinco anos em todas as cidades brasileiras. Nós podemos, podemos, podemos crescer e muito. o Brasil precisa de tudo para nós não podemos ficar com essa inconsistência administrativa política e com a sanha, vamos dizer assim, de alguns grupos econômicos que são incapazes, às vezes, de enxergar a qualidade do serviço, a importância do serviço para o povo em geral. Nós precisamos de acessibilidade, de custos razoáveis, precisamos de segurança, nós precisamos inclusive ativar a indústria brasileira. Então, perde-se de um lado, ganha-se do outro. A ideia da PPP e a flexibilização desses conceitos de participação público-privada poderá ser a solução para o que nós precisamos. Infelizmente, por questões ideológicas, por preconceitos, conveniências partidárias, isso aí ficou engavetado e está quase esquecido. Está na hora de retomar esse conceito, gente, para o bem do Brasil.